E aí galera, vamos, vamos voltando aqui pra desejar aí pra todo, todos os nossos amigos aí que acompanham o canal Fabinho Torneiro, que tá sempre junto com nós aí nas precepadas, nas horas boas, nas horas legal, nas horas de brincadeira, nas horas que é mais sério, hoje eu quero desejar aí um feliz dia dos pais, pra todo mundo que tem teu pai, pra quem não tem pai, e é pai feliz dia dos pais também, hoje eu já fui lá dar um cheiro no Chico, um abraço nele, lá uma mordida nele, ele já virou uma bexiga lá com nós lá, mas não tem problema, mas nós vamos aumentar ele até enquanto nós tiver ele, não sei se eu vou primeiro ou se ele vai primeiro, mas enfim, é vida que segue e lamento pra quem não pode hoje, não pode chegar até teu pai, dá nem que fosse ali um abraço apertado ali, bem com gosto de gás mesmo assim, aquele, aquele abraço de pai pra filho e aquela amizade que tem, porque pra mim dia dos pais é todos os dias, dia das mães também, então quero desejar aí pra todo mundo que tem tua mãe, que tem teu pai, cuida galera, cuida porque eu falo com vocês, eu tenho meu pai vivo ainda, mas vocês não sabem a farta, a farta que ele faz, ele não tá bom, mas vocês não tem noção, quem aí não tem pai, sabe do que a gente tá falando, eu tinha um pai, eu tinha um amigo, eu tinha um irmão, eu tinha um companheiro ali junto comigo, me explicando várias as coisas, vários dos motivos da vida, que graças a Deus, que graças a Deus hoje, a gente tá do jeito que tá e é o que é, devido o pai e a mãe da gente, de cuidar, então, você que tem teu pai aí, dê valor galera, dê valor, enquanto ele tá vivo, eu falo isso pra vocês, porque eu tinha um sobrinho que acabaram assassinando ele, há pouco tempo aí, tá aí, volta aí de três, de dois pra três meses aí, vocês não tá entendendo como é que é doído, então, era um companheiro, era um irmão, era um sobrinho, era tipo um pai, de pai pra filho, então, a perca da gente é muito grande, principalmente quem perde um pai, quem perde uma mãe, depois vai querer dar valor, não deixa pra dar valor depois que morreu não, porque daí não tem o que fazer mais, aproveita e dá valor enquanto tá vivo, obedece a tua mãe, obedece ao teu pai, falou com vocês, tá errado, se vocês acham que tá errado, cala a boca, fica quieto e vai embora, deixa ele lá falando, por exemplo, sozinho, se vocês acham que ele tá errado, e acredito que nunca tá, tá bom, porque é a única pessoa, é a única pessoa que quer ver vocês melhor do que eles, é o pai e a mãe, não adianta que outro, às vezes, tenha um amigo que é muito bom, quer mais, de coração mesmo, quem quer te ver realmente bem, é pai e mãe, porque amigo é o seguinte, tem amigo, tem o falso amigo, e tem aquele que diz que é teu amigo, mas não é teu amigo, que eu não vou nem citar como que eu vou falar isso daqui, mas enfim, eu tô desejando só, feliz dia dos pais, feliz dia das mães, e mais uma coisa, que eu vou falar pra vocês, quem perdeu teu pai, eu, mais uma vez aí, eu lamento muito, sim, muito, eu acredito que é uma perca, que não tem, não tem o que fazer, não tem preenchimento que vai, vai preencher aquela, aquela vaga que foi perdido, e com o tempo vai amenizar, mas a dor nunca vai passar, então, aproveita que você tem teu pai e a tua mãe hoje, dê valor nisso, porque em vida é tão gostoso, você dá valor no pai e na mãe, porque quando realmente partir dessa pra melhor, não tem o que nós fazer, não adianta chorar, não vai adiantar, porque choro não vai trazer ninguém de volta, então, segue junto aí, segue firme aí com Deus aí, ó, Jesus Cristo, segue, tenta fazer as coisas mais direito, tenta aproveitar mais a vida dos seis, tenta ser honesto com todo mundo, porque eu sempre falo, galera, essa vida, ela termina, ela vai terminar, depois nós vamos ter uma conta pra acertar com Deus, então, é por isso, que eu tento ir no caminho certo, eu não tô, não tô aqui pra passar ninguém pra trás, e não quero passar ninguém pra trás, eu prefiro eu tomar um prejuízo aqui na oficina, de pegar um serviço barato, e eu tomar prejuízo, do que eu for fazer um serviço, eu desconfiar que eu vou tomar prejuízo, e dar prejuízo pro dono do serviço, e eu sair na vantagem, se for pra eu me fazer assim, eu não quero, eu paro de trabalhar, até poucos dias, eu postei um vídeo recente aí, pode procurar aí, que tá aí, foi a respeito da multa que nós tivemos aqui, até uns amigos aí, comentou, teve bastante comentário, bastante gente, dando a mão amiga pra gente, pra gente seguir em frente, firme, forte, e teve muitos aí também, que também me criticou, mas enfim, eu não sou melhor do que ninguém, se nem Deus agrada todo mundo, eu não vou agradar, então, da seguinte maneira, gente, o que eu vou falar pra vocês, é da seguinte maneira, eu sei que isso aqui é uma área de, como é que eu vou, digamos assim, pra vocês, é uma área comercial, sim, na minha cidade aqui, eu não, como eu não tinha conhecimento, eu não sabia, eu não sabia, se eu soubesse, eu jamais estaria trabalhando assim, porém, depois que eu levei a multa, que eu recebi a multa, que eu coisei tudo, que eu fui saber de tudo, como é que era, como é que não era, eu falei, poxa vida, vocês é da prefeitura, vocês é daqui de tudo, vocês estão aqui junto com a gente o tempo todo, não custava vocês ter falado, Fabinho, você precisa de uma licença, tá, eu errei, eu poderia eu ter me informado, ter sabido como é que funcionava, como é que não funcionava, eu estava errado, já corrigimos o nosso erro, porém, é que não acabei de falar, não estou aqui pra dar prejuízo pra ninguém, e nem quero, se for pra mim começar a fazer meu serviço, se eu der prejuízo pra alguém, eu paro de trabalhar naquele serviço, eu procuro um outro, eu vou carpim café, roça, e chega a taca, porém, não era isso que eu queria falar a respeito disso daí, mas, o que eu queria passar mesmo aqui, é que todo mundo que tem teu pai aí, aproveita, aproveita mesmo aí de coração, porque um dia, você vai cair na ficha dos seis, e vai entender, poxa vida, eu tinha meu pai, o Fabinho sempre falava que dava no meu pai e na mãe, agora eu não tenho mais, eu não consigo fazer isso, aí já é tarde, então, aproveita enquanto você tem, não é porque é hoje que é dia dos pais, que você vai só chegar hoje lá e dar abraço no teu pai, não, faz isso todo dia, o dia que você puder, às vezes você mora longe, mas tenta fazer isso sempre, sempre que você puder, tiver oportunidade, chega no teu pai, dá um abraço, belisca ele, morde ele, brinca com ele, porque ele pode ficar bravo, mas, é, que nem diz a história da outra, se você estiver brincando, mordendo, beliscando, que nem eu faço com o meu, isso é da boca pra fora, de coração ali, ele tá pulando de alegria, então, em saber que tem um filho que dá atenção e que dá valor nele e que respeita ele, então, respeita teu pai, beleza? Eu tô ficando por aqui, galera, um grande abraço aí, fica todo mundo com Deus e espero que essa dica aí sirva, sirva de lição ou sirva de aprendizado pra todo mundo que tem teu pai e que tem tua mãe, então, aproveita, não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje, porque talvez o amanhã pode não chegar, beleza? Então, cabeceira aí e tudo de bom, se esse vídeo te serviu de alguma coisa aí, pega como exemplo e aproveita, o teu pai e a tua mãe, é o teu bem mais precioso que você tem nessa terra, porém, isso daqui, ó, isso daqui, ó, isso daqui, ó, não vale de nada, isso daqui, ó, isso daqui é bem materiais, isso daqui, ó, é que nem isso daqui tem preço, o que é preço? Preço, ah, o compressor vale mil, aquela outra máquina vale quinhentos, o torno vale cinquenta real, isso tem preço. Pai e mãe tem valor, um valor sentimental que o dinheiro jamais pode comprar, beleza? E agora eu tô indo nessa, fica todo mundo com Deus aí, um grande abraço, se você gostou, deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreve aí também e compartilha aí pra mais amigos. E eu agora tô indo nessa, valeu!